Amados irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite, boa noite para você que está em nosso canal neste momento, estamos iniciando a oração da noite, dentro desta corrente de oração, eu peço para o irmão se inscrever em nosso canal e receber todas as nossas publicações, você aperta em inscrever-se, depois aperta no sininho e aperta em todas e você vai receber as nossas orações e as nossas lindas mensagens no teu celular, ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus misericordioso, obrigado Jesus por este momento maravilhoso Pai, estamos aqui diante de ti Senhor, agradecendo Senhor pelo dia de hoje, o Senhor permitiu que nós abríssemos os nossos olhos pela manhã e passássemos o dia todo Senhor com saúde, almoçamos e estamos aqui Senhor, vamos jantar e vamos dormir e descansar o nosso corpo físico Senhor, mas sem antes Senhor dobrar os joelhos e agradecer a ti Jesus ó Pai misericordioso, obrigado Jesus, obrigado pela existência deste canal Senhor, através deste canal pessoas estão ouvindo a tua palavra, estão ouvindo a palavra de Deus, pessoas estão sendo tocadas, pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo transformadas, o Senhor está entrando no coração das pessoas o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe tudo o que se passa no coração dessa pessoa e o Senhor está cuidando dessa pessoa, não importa Senhor o que essa pessoa está passando, o Senhor está cuidando dela muitas pessoas acham que por não ter nenhum problema, está tudo bem, muitas pessoas acham que por acordar, viver, fazer o que querem, está tudo bem mas não está não, por favor, dobre teus joelhos, peça perdão a Deus das suas atitudes, do que você faz não dê as costas para Deus, não dê as costas para Deus, peça perdão a Deus, fala Senhor me conduza no teu caminho Senhor, mostra para mim Senhor o teu caminho ó Deus, eu não quero continuar no mundo, quanto mais eu quero sair do mundo, mais o mundo me oferece coisas ó Deus maravilhoso, toca no coração dessa pessoa Pai toca no mais íntimo do coração dessa pessoa muitas pessoas Pai, estão sorrindo muitas pessoas demonstram que estão felizes mas lá no seu interior Senhor, tem um sofrimento enorme um sofrimento gigantesco que quando colocam as suas cabeças no travesseiro Pai não sabem o que fazer ó Deus maravilhoso, Deus misericordioso transforma essa vida Senhor traga essa vida de volta Senhor para tua casa ó Deus, conversa com essa pessoa Pai conversa Senhor toca no teu coração Senhor fala com essa pessoa e diga para essa pessoa eu te amo eu te amo meu filho, minha filha eu te amo, você é o maior bem que eu possa ter na vida jamais vou desistir de você você é minha pedra preciosa, é o meu diamante é o meu ouro, é a minha prata eu jamais desistirei de você diz o Senhor o Senhor só quer que você peça perdão dos seus pecados das suas atitudes nada está perdido nada está perdido você vai sair desse deserto você vai sair dessa tempestade Deus está estendendo as mãos para você pegue nas mãos de Deus e diga Senhor me socorre Senhor me tira daqui Senhor olha para o meu coração, para a minha alma Senhor livra-me Senhor de todo mal ó Pai querido, Deus maravilhoso Deus misericordioso obrigado Senhor por esta oração obrigado pelo dia de hoje Pai quanta coisa o Senhor fez por nós quantos livramentos nós tivemos Senhor estamos aqui com o nosso corpo físico funcionando cuida Senhor do nosso coração dos nossos órgãos ó Pai do nosso corpo cuida Senhor da minha mente dos meus pensamentos Senhor tira todo o pensamento negativo da minha mente Senhor eu não aceito eu não aceito a presença do inimigo na minha vida diga isso irmão diga isso irmã a minha vida pertence a Deus a minha alma pertence a Deus Deus habita no meu coração Deus habita na minha vida e Deus está ao meu lado me protegendo me guardando os anjos do Senhor estão ao meu lado me protegendo me guardando o muro de fogo está ao meu redor me protegendo e me guardando ó Deus maravilhoso Deus misericordioso abençoe o irmão abençoe a irmã abençoe a família abençoe os filhos os pais os netos os tios os avós abençoe também Senhor os animaizinhos que estão nessas casas abençoe as casas Senhor ó Deus obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós Senhor obrigado pelo dia de hoje Pai muito obrigado Jesus daqui a pouco nós vamos dormir esteja Senhor dormindo junto com a gente Pai esteja nos guardando em nossos quartos Senhor ó Deus que nós possamos ter uma noite de sonho Senhor tranquilo Senhor que possamos descansar nosso corpo Senhor Jesus Deus maravilhoso cuida de nós Senhor cuida de nós Senhor não somos nada sem Ti Senhor nós não somos nada sem Ti Senhor ó Deus cuida de nós coloque Tuas mãos nas nossas cabeças Senhor perdoe nossos pecados Senhor nos purifica nos guarde em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Teu nome venha a nós o Teu reino seja feita a Tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai Senhor as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação mas livrai-nos do mal pois Teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre diga amém aleluia glórias a Deus obrigado Jesus obrigado pela paz interior obrigado pela paz na minha mente obrigado pela paz na minha vida Pai obrigado pela Tua presença na minha vida Senhor eu declaro declaro o Senhor em nome de Jesus libertação libertação para quem estava se sentindo reprimido eu declaro libertação eu declaro libertação para Tua mente para o Teu coração para os Teus pensamentos levanta a cabeça dê um sorriso e diga ó Pai muito obrigado Senhor muito obrigado Senhor o Senhor me ama o Senhor quer o melhor para mim Senhor eu não estou sozinho eu não estou sozinha porque o Senhor está comigo me protegendo e me guardando muito obrigado Pai obrigado pelo dia de hoje obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família muito obrigado por tudo Pai ó Deus dobre a fé que tem na minha vida triplica multiplica ó Deus que a minha fé fique cada vez maior Senhor cada vez maior e fale comigo Pai que o Espírito Santo de Deus fale comigo ó Pai o Senhor está me guiando o Senhor está me cuidando o Senhor está me guardando muito obrigado Jesus obrigado por tudo irmão e irmã fiquem todos na paz do nosso Deus que Deus te abençoe que Deus te guarde que Deus te proteja fique com Deus durma com Deus não esqueça de agradecer a Deus pelo dia de hoje amém irmãos fiquem todos na paz de Deus amém 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 amém